Olá senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa quarta aula, teoria da administração, tá bom? Vamos aqui continuando o nosso assunto, primeira aula, conceito da administração, níveis estratégicos, tática operacional. Segunda aula a gente já entrou nas escolas administrativas com a teoria clássica, ênfase nas pessoas, aliás, ênfase nas tarefas. O grande autor Frederic Taylor, também teve um grande autor que contribuiu com aquela escola, o Henry Ford. Na terceira aula a gente trouxe um pouquinho sobre a abordagem humanística, no qual teve o autor Elton Maio, no qual ele via, não apenas na tarefa, atividade, mas sim agora nas pessoas, seu lado emocional, seu lado de sugestões, de comunicação, liderança. Então, a partir dessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre as funções do administrador, tá? E também entrar em outra escola bastante importante na administração, chamada Teoria da Burocracia, no qual teve o seu grande autor Max Weber. Então, até hoje, essa escola é bastante utilizada nas instituições públicas e privadas. Beleza? Então, primeiro momento, senhores, na administração, além de vocês saberem o que é a administração, a sua importância, né? Saber os níveis estratégicos, saber a hierarquia que vocês devem respeitar, tá? Vocês também têm que saber a questão das funções do administrador, beleza? Qual a primeira função básica de qualquer administrador? É você saber o que? Planejar, né? Você ter o que? Ideias. Saber fixar objetivos e predeterminar um curso de ação futura para o que? Alcançá-lo. Eu estou lá em casa, pretendo ir lá no supermercado. Qual a primeira coisa que eu vou pensar? Eu vou de moto, vou de carro, vou a pé, eu vou por qual rua, né? Vou prestar atenção naquele bairro que é perigoso, ou que tem alta rotatividade de carros e motos, né? Então, ali já é uma questão de planejamento, beleza? Após isso, eu vou o quê? Me organizar. Eu vou organizar a minha organização. São as coisas, beleza? Então, é arranjar e relacionar o trabalho para alcançar os objetivos já fixados no planejamento. Após isso, eu vou o quê? Me direcionar. Relacionar com as pessoas. Ei, bora aqui marcar uma reunião. Vamos conversar. A gente planejou, tá? A gente está organizando esses fatores. E agora a gente vai o quê? Direcionar as pessoas. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai observar essa cidade, vai observar esse bairro, né? E no final de tudo, a gente vai ter o quê? Um controle desses resultados. Ou seja, assegurar o progresso em relação aos objetivos fixados no planejamento, né? De acordo com o que foi planejado. Tá? Então, as quatro fases ou as funções do administrador é planejar, organizar, dirigir e controlar. As funções do administrador. Vocês, como estão no primeiro bloco, no primeiro período do curso, tem que saber isso de base. Porque esses resultados aqui que eu estou falando, repassando para os senhores, tá? É usado no curso todo. Vocês não podem esquecer. Por favor. Após isso, vem duas siglas bastante importantes. Bastante falada nos dias atuais. A questão dos conceitos sobre centralização e descentralização. Senhores, centralização é uma coisa centrada em determinado algo ou lugar. Centralização são as decisões alocadas próximo ao topo da organização. Olha aí a hierarquia de novo aparecendo para mim. Centralização, senhores, quem manda é o estratégico. É o diretor. É o diretor-presidente. É ali. É o ponto. Beleza? Ali é uma coisa o quê? Centralizada. As ideias começam dali. Aí vem para o tático e, por último, o operacional. Aí vem a questão também da descentralização. Autoridade para decisões deslocada para os níveis mais baixos. Ou seja, tático e operacional. Beleza? Vamos aqui. Aqui é uma hierarquia. Estratégico, tático, operacional. Aqui é o dono da empresa. Aqui é os gerentes. E aqui somos nós. Trabalhadores. No qual a gente obedece o que vem de cima. A hierarquia. Preste atenção. Senhores, na hierarquia, por exemplo, tem um dono da empresa no qual ele vai passar o quê? Suas funções para os demais. Eles pensam e passam o que foi planejado. Para o gerente. Depois o gerente passar para os supervisores. Beleza? A empresa, sendo assim, senhores, tem muitas organizações que não aceitam a ideia do diretor. Eles falam, cara, se a gente fizer o que o diretor planejou, a empresa vai quebrar. Ele não está raciocinando da melhor forma possível. Vamos marcar uma reunião para conversar com ele diretamente. Aí, entra o poder da centralização. Se marcar a reunião e o diretor não aceitar o feedback, a mensagem adquirida pelos colaboradores, ali foi uma coisa centralizada. Só o diretor que manda, que pensa e acabou. Já quando eu volto para a descentralização, é uma coisa comunicativa, feedbackizada. É uma coisa formal, no qual eu vou conversar com meus colaboradores, os colaboradores vão conversar comigo. Vai ter uma troca de mensagens. Então, isso vai ser uma coisa o quê? Decentralizada. O diretor vai passar informações para os demais, os demais vão passar informações para o diretor. Então, é uma questão o quê? Decentralizada. Um pode conversar com o outro, pode dialogar com o outro. Já uma coisa centralizada, não. Só o diretor que manda e nada mais. Ok? Senhores, a partir disso aí, eu vou entrar aqui na escola da burocracia. Ou burocracia de Max Weber. Foi o grande autor da escola burocrática. Essa escola burocrática, eu tenho vários fatores primordiais. No qual ele estudava muito a questão da divisão do trabalho. Então, as tarefas eram divididas em simples. Eram divididas em simples e bem definidas. Olha, professor Waller. Você vai fazer essa tarefa e vai fazer isso e vai me entregar da melhor forma possível. Pronto. Hierarquia de autoridade. O que eu acabei de falar para vocês. Hierarquia. Tem aquele cara que mandava e já era. Olha, opostos inferiores. Ou seja, o tático, o operacional. São controlados e subversionados por um mais elevado. Ou seja, para o mais topo. Olha aqui. Esse aqui, tá? Respeitava o tático. Beleza? E o tático respeitava o estratégico. É uma base hierárquica. Beleza? Seleção formal. Membros são selecionados. Ou seja, colaboradores são selecionados. Com base em qualificações técnicas. Demonstrada por treinamento, educação ou exame formal. Senhores, na abordagem humanística. A gente viu que isso aqui era o quê? Parcial. Ele se acomodava com o mais próximo de você. Do indivíduo. Já, o Max Weber, já vem com outra ideia. Trabalha com a imparcialidade. Ele vê mais a questão do seu treinamento, sua educação e seu exame formal. Eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, mas espera aí. Vou fazer um treinamento. Como é que eu vou botar um cara para trabalhar amanhã sem um treinamento? Orientação de carreira. Gerentes são funcionários e não donos. Gerentes são funcionários e não donos da organização, meu amigo. Porque tem gente que sobe o poder à cabeça, né? A humildade ali passou foi longe. Então, o Weber já falava isso aí. Eu já deixava claro. Ei, meu amigo, você é gerente, né? Mas beleza, mas você não é o dono da organização não, viu? Então, seguem suas carreiras dentro da organização. Olha, impessoalidade. Regras e controles são aplicados. Regras e controles são aplicados. Para envolver-se com as personalidades e preferências pessoais dos funcionários. Era uma coisa impessoal, tá? Também trabalhava, além da divisão do trabalho, a questão da hierarquia também de autoridade, vinha também a questão das regras e regulamentos formais. Gerentes devem recorrer à regra da empresa. Ou seja, a questão da formalidade, impessoalidade, lealdade à organização, né? A questão de treinamento, educação, exame formal. Não colocar aquela pessoa que é amiga de você e que não sabe fazer nada. Tá entendendo? Então, o Marcos já estudava tudo isso aí. Tá? Olha aí, ó. As três ênfases bastante importantes na escola burocrática de Web. Formalidade. Autoridade é expressa em leis. Comunicação padronizada. Controle de procedimentos. É uma coisa formal. Impessoalidade. Isonomia no tratamento. Ou seja, qualquer pessoa que vier, tá? Um pobre, um rico, vou tratar da melhor forma possível. Meu amigo que eu conheço. E aquela pessoa que eu não conheço, vou também tratar da melhor forma possível. Meritrocacia. Ou seja, eu vou merecer por aquilo que eu fiz. Né? Aquele cara que trabalhou mais, conseguiu mais vendas, produziu mais peças. Cara, esse cara merece aqui o primeiro lugar. Questão da racionalidade. Né? Questão do sistema legal e econômico previsível. Pera aí. Esse mês aqui eu vendi 100 mil. Tá? Próximo mês eu quero vender mais. Logicamente vai depender do meu, das minhas vendas, né? Do meu planejamento. Se conseguir menos. Menos que 100 mil. Opa, alguma coisa errada aconteceu. Bora sentar aqui de novo, conversar. Então, a coisa o quê? É econômico previsível. Pode acontecer ou não. Mas também vai depender dos seus esforços, questão de planejamento e tudo mais. Por último, profissionalismo. Comando é dos especialistas. Tá? Remuneração, dinheiro. Administrador é especialista. Né? Ou seja, na noção de carreira. E também a questão da hierarquia. Beleza? Então, esses três modelos são bastante importantes na escola Max Weber. Ou seja, na escola da burocracia. E vocês também têm que aprender formalidade, impessoalidade e profissionalismo, meu amigo. Esses três fatores. Lá na década de 40, 50, Max Weber já previa como a organização de fato deveria exercer a sua atividade. Com esses três fatores. Formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Até hoje é usado em várias organizações. Ok? E também teve suas críticas, né? Olha, o excesso de formalismo. Né? Mecanicismo e as limitações da teoria da máquina. Era muito conservador. Né? Essa escola era muito conservadora. Tem uma abordagem do sistema fechado. Né? Tem uma abordagem descritiva e explicativa. Olha, isso já mudou. Né? Exagerada ênfase em métodos e procedimentos. Tá? Olha, posição da teoria da burocracia na teoria das organizações. Similar à teoria clássica. Então, a escola burocrática, a teoria clássica de Telo, era bastante parecida. Tá bom? Pronto, senhores. Essa nossa foi a aula. Essa nossa foi a aula que a gente explicou um pouquinho sobre a escola de web, da burocracia. Um pouquinho sobre as funções do administrador. Né? Espero que vocês tenham pegado essa minha visão relacionada ao conceito da administração. Né? Voltado às funções do administrador. E também a questão da hierarquia. Como é formada a questão da centralização e do poder descentralizado. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.